Numa pesquisa, se você traz alguns dados secundários, você faz pesquisa bibliográfica e faz história de vida, nesse caso o método é qualiquante, independente da sua fonte ser secundária ou primária, o que vai fazer ele ser quantitativo é o levantamento de dados. Então se você levanta dados, por exemplo, você tem os dados primários que foram publicados pela Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. Aí um primeiro autor foi lá e estudou esses dados, ele fez o levantamento dos dados primários. E aí você vai fazer o uso do levantamento desse autor. Isso não faz da sua pesquisa uma pesquisa quantitativa, porque você pegou os dados que aquele autor, aquele autor, primeiro autor, ele fez uma pesquisa quantitativa, porque ele levantou inúmeros dados, levantou inúmeras questões, quantificou, a pesquisa quantitativa, ela vem de quantidade. Então você tem uma quantidade de dados, dados numéricos, em que você quantifica eles e aí você transforma em uma pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, a quali é da qualidade, é o tratamento que você vai dar a esses dados. Então se você fizer, por exemplo, uma pesquisa de opinião, se fizer uma pesquisa, um levantamento de dados estatísticos de diferentes municípios e tal, você tem uma pesquisa quantitativa, beleza, você quantificou aquilo. Agora o tratamento, a discussão, o que você vai escrever, o que você vai analisar, aí entra no tratamento qualitativo daqueles dados. Pesquisa de opinião. Então, por exemplo, pesquisa para presidente da república. Você tem o levantamento de dados quantitativos. Então, fulano está em primeiros, você tem um levantamento de 2 mil, uma amostragem, tem um vídeo no meu canal falando só sobre amostragem, e eu falo de, eu dou o exemplo de pesquisa eleitoral, que é pesquisa de opinião. Então você tem o perfil daquelas pessoas, uma amostragem, então 2 mil pessoas, 1.998 pessoas, e aí eu explico inclusive o porquê desse número quebradinho, né? Aí você fez o levantamento. Esse levantamento quantitativo te gerou um gráfico, te gerou lá vários gráficos, tá? O tratamento que eu vou dar a esses dados, a interpretação que eu vou dar a esses dados, é o que vai transformar essa pesquisa quantitativa numa pesquisa qualiquantitativa. Numa pesquisa secundária, eu penso numa situação ou de opinião ou já é uma revisão de literatura, porque você já pegou um relato de dados, então é uma revisão de literatura. Eu não consegui, eu não consigo numa secundária de verdade achar um método qualitativo e quantitativo, mas pode ser uma limitação diária, ou seja, do que eu conheço na minha área de pesquisa secundária, de dados secundários, né? É por isso que eu falei, você conseguiu espremer uma situação que eu falei, olha, ele foi longe dessa vez que eu não... Mas é porque essa é uma limitação diária, às vezes os dados que você conhece normalmente não têm as mesmas características dos dados que eu tenho conhecimento, mas eu ia falar assim, ó, revisão de literatura ou se é um artigo, uma resenha, uma cara de resenha e tal, pesquisa de opinião, você vai pegar outros autores para falar sobre aqueles dados. Ponto. Só que, como eu falei, eu seria taxativo dessa forma. Então não sei se você deveria me ouvir ou o Ivan, depende da sua área específica. Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa, eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso eu estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construir uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com o seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo, seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado. e bora lá.